Obrigado. Cuidamos a todos que permaneçam em pé. Será executado nesse momento o hino social da SBA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil D 중 Amém. Amém.